Eu não vou saber virar. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do T-Online. Meu nome é Jéssica, sou representante da Desampa. Hoje a live aqui é organizada pelo T-Apareneiros. Então, seja muito bem-vindo, pessoal. Bom, antes de passar a palavra para o pessoal falar um pouquinho sobre pirografia, eu gostaria de deixar alguns recadinhos. Então, para quem não conhece a Desampa, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. A Desampa é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo do município de São Paulo e é responsável por diversas políticas públicas de empreendedorismo da cidade. E o TEIA é um dos programas da Desampa. É um programa de co-workings públicos municipais. Nós temos aí três unidades espalhadas pela cidade de São Paulo, dentre elas o TEIA Apareneiros, lá na Zona Sul. Bom, só dois recadinhos importantes. Um deles é sobre o ciclo de orientação individual, o novo programa da Desampa, que vai fazer aí todo um acompanhamento, todo um diagnóstico do negócio do empreendedor. Então, se você é empreendedor, tem interesse, quer saber um pouquinho mais sobre o programa, a gente vai deixar aqui o link do formulário, lá tem todas as informações. Além disso, a Desampa continua fazendo atendimento remoto ao MEI. Então, se você é MEI, precisa de orientação, precisa de tirar alguma dúvida, a gente também vai deixar aqui o contato de telefone e de e-mail, para vocês poderem entrar em contato com os atendentes para deixar. Bom, Carol, Índio e Júlia, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Espero que o pessoal aproveite aí todas as informações. tá bom? Tchau, tchau. Tchau, obrigado, Jess. Boa tarde, Nil. Obrigado. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Nelson, quero agradecer pela participação, que vai fazer a live de hoje. Aí, a live de hoje vai ser como... Você conhece a biografia? Aí o Nelson, nosso convidado de hoje, vai falar um pouco para a gente como que é a biografia, como que faz. Vou passar a fala para o Nelson. Ô, Carol, antes de tudo, só fazer uma correçãozinha, minúscula. É, Neilson. Neilson, desculpa. Muito bem, Neilson. Ô, Índio, Índio é mais fácil. Índio é mais fácil. Seja bem-vindo, Índio. Fique à vontade. Obrigado, obrigado, obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer, de início, a Carol, né, que foi o primeiro contato que quem fez comigo foi ela, fazendo esse convite, que foi indicação também de um grande amigo aqui da região do Polo de Oculturismo de Paralheiros. Então, eu queria agradecer o espaço aí, e falando um pouquinho da importância de a gente estar conectado nesse espaço. Vou falar que eu sou muito ruim mesmo com essa questão digital. Sou péssimo em relação a tudo que foi digital, mas eu sei que é uma porta muito grande ter esse convite e poder aparecer através do Teia e do pessoal da Adesampa também, que já fiz algum curso promovido pela Adesampa. e gostaria só de agradecer, e vamos lá. Eu sou Neilson Luiz de Oliveira, sou conhecido aqui como Índio. Eu moro no Polo de Oculturismo de Paralheiros. Minha vida toda, praticamente. Nasci em Minas Gerais. Vim pra cá, acho que com os oito, nove anos de idade, e aqui estou. Sou pirografista, tenho 40 anos, e eu gostaria de, não sei se a gente começa com alguma conversa, ou já poderia apresentar um pouquinho falando da pirografia, como vocês preferem. Vamos lá, Índio. Mostra pra nós aí, conta um pouco, né? A pirografia, pra muitos, pode ser alguma coisa que é de comer. Muita gente, de repente, não sabe o que é pirografia. Então, e é algo que seria bacana trazer, né? O que é a pirografia. Os mais experientes aí conhecem numa época que eu acho que deve ter coisa muito mais moderna hoje, né? No sentido de trabalho. Então, conta um pouco pra gente da história aí da pirografia. Ah, então vamos lá. A pirografia é uma técnica ancestral, que ela teve início logo... Cogito assim, é a primeira manifestação artística e cultural, né? Que já obtivemos. Que ela apareceu logo na descoberta do fogo. Que pirografia vem do grego, o piro, do fogo, e a escrita, e a grafia de escrita. Então, é onde os povos nômades, antigamente, logo após a descoberta do fogo, né? Eles marcavam um território por onde eles passavam. Eles passavam e com aquela brasa ainda da fogueira, eles faziam marcações, que como eles faziam todo aquele percurso, e depois eles sabiam que já tinha passado ou não naquele local, foi uma das formas... Um dos primeiros filografistas, né? Que a gente teve. E é isso, é isso a filografia. E ela consiste em tudo, em fazer desenho, imagens, escritas, é queimando a madeira, como o próprio nome diz mesmo, né? Piro, fogo. Os efeitos de cores que a gente tem, é lógico que dá para a gente aplicar em algumas peças, tinta também, só que eu, particularmente, eu prefiro ela de forma mais orgânica, ela toda queimada, e as variações de cores, fazer com o próprio fogo mesmo, com a própria potência do pirógrafo, pirógrafo que é o nome do aparelho, que se faz pirografia. E é isso, a gente obtém resultados muito bacanas, acho que cada dia a gente aprende um pouco mais, a gente bem focado na pirografia, estudando técnicas, principalmente técnicas de desenho, técnicas de tatuagem, eu já estudei para poder aplicar na pirografia, porque quando eu comecei na pirografia, eu não tinha contato com, a gente nem tinha muito acesso à internet, essas coisas, e não tinha como a gente aprender, tinha que ensinar, ensinar essa pirografia. Então, foi... Compartilha para a gente esse teu início. Eu desenvolvi esse teu início aí, ó, me contaram umas coisas que eu queria, eu queria que você compartilhasse. Como é que você começou essa vida artística, né, com essa técnica, né? O primeiro contato que eu tive com o pirógrafo, o primeiro contato mesmo que eu tive com o pirógrafo foi lá na adolescência, cara. Eu tinha um... Eu tinha, não. Eu aprendi a fazer um pirógrafo... Aquilo é, cara, era uma coisa louca. A gambiarra que a gente fazia para poder formar um pirógrafo, e foi um amigo meu, que até é meu compadre, que ensinou a fazer. E, a partir daí, eu, cara, admirei, gostei, sempre ia praticando, sempre ia fazendo pequenas coisinhas, e presenteando. Um e outro, parentes, amigos e tal, fazia e deixava lá. E, logo quando eu comecei a namorar, na casa da minha namorada, que hoje é a minha esposa, ela tinha, eu vi, eu percebi no quarto dela lá, um porta-chaves pequenininho, eu até usava ele aqui na minha oficina até hoje, bem pequenininho, com uma escrita lá, lembrança de não sei de onde, que é uma cidadezinha onde ela esteve, e trouxe essa lembrancinha. Aí, eu falei, cara, você gosta de pirografia? Ela falou, meu, eu não conheço, não sei o que é pirografia. Eu falei, essa parada aqui de escrever. Ela falou, eu gosto, eu fui na cidadezinha, eu fui visitar e comprei. Eu falei, ah, então eu vou fazer um para você. Aí, eu fui, fiz, fiz uma rosa, hoje a gente tem, até hoje esse quadro fica na minha sala, na nossa sala, no caso. E aí, fiz esse desenho, e aí, junto com esse desenho, eu falei, esse desenho eu não faço mais, esse desenho é só você que tem. Aquela imagem que eu tinha, daquele buquê de rosa que eu fiz, eu rasguei, falei, não, esse aqui eu não faço mais para ninguém, esse aqui foi peça única. Esse segredo é bom, Índio. Índio, esse segredo é bom aí, aproveitar aí que o dia do meu namorado está vindo, um presente desse aí. já está chegando aí. Exatamente, eu já falo para o pessoal aí, que não conhece, quer conhecer, dá certo, bicho, dá certo, é só ligar, é só chamar aí, procura as redes sociais, e nem a pornografia, que é uma boa técnica aí. Então, e aí, a partir disso aí, ela começou, aí mostrou para as amigas delas e tal, de trabalho, de escola, e aí o pessoal sempre falava, poxa, pede para ele fazer um para mim e tal, aí pede para fazer, eu ia fazendo, fazia, eu trabalhava CLT, e quando chegava à noite, começava a fazer, finais de semana também, e aí começou muitas pessoas pedirem, e aí ela falou, cara, vamos ganhar dinheiro com isso, vamos ver se isso vira, eu falei, bora, e foi assim que começou, eu comecei na pornografia de forma profissional. e a partir daí, foi só aperfeiçoando, começando, eu trabalhava num laboratório, fazia análise físico-química, e mais de 10 anos trabalhando num laboratório, e em paralelo, eu já fazia a pornografia, e atendia, já comecei a ter um público bacana, e aí quando eu saí dessa empresa, eu conversei com ela, eu falei, cara, vamos meter a cara aí, você acha que vira? Ela falou, não, estou com você, vamos para cima, vamos ver o que vai dar. Compramos algumas ferramentas, cumpri o pirógrafo profissional, e foi assim que a gente está nessa trajetória aí. Bacana essa história, viu, Índio, olha, muito bacana mesmo. Conta, conta não, tem gente já olhando aí atrás, alguns trabalhos teus, você não quer mostrar de perto algum aí, para a gente já ter ideia desses trabalhos teus? Estou elogiando já as coisas que estão vendo aí atrás, de trabalho, dá para puxar uma aí, para a gente ver de perto? Que lado que estão meus negócios, eu não sei nem que lado que eu estou da câmera, isso eu estou atrapalhando demais. Não, está certo, está aparecendo, está... Eu queria perguntar, que eu acho muito bacana, que eu gosto, inclusive, que é uma... Eu não vou saber virar a câmera, cara, eu deixei até tudo aqui atrás, para poder tentar virar a câmera, para mim tentar apresentar alguma coisa. Não precisa virar a câmera não, Índio, pega o trabalho, Dá para pegar para mostrar na frente da câmera? Dá. Eu acho que tudo é melhor do que você movimentar ela. E aí, essa aqui foi uma releitura de uma placa, de uma estação desativada, que a gente tem aqui no Polo de Acturismo de Parelheiros, e eu resolvi fazer uma releitura dela, vou ver se dá para... Aí, deu para ver, Evangelista de Souza, Barragem, está dando para ler bacana. Dá para ver, Evangelista, dá para ver. E é um porta-chave, né? E é um porta-chave, então eu fiz uma... Eu resolvi fazer uma releitura dessa placa que a gente tem nessa estação, muito antiga aqui da nossa região, que hoje é desativada, e eu resolvi fazer isso aqui, eu preciso entregar... Esse final de semana, cadê? Que vai ser uma placa para banheiro, isso aqui vai ser para banheiro, e banheiro, porta de banheiro. Ele ficaria... Esse aqui, no caso, é um masculino. Masculino. Bonito. Que aí é o cowboy e o amazonas. Só que esse ainda está... Tem bastante coisinha para fazer, e um outro também, que já estou finalizando, que é esse, que é o Piro Realismo. Bem realista. Lindo. Maravilhoso. E aí é um quadro a partir de foto, que é um trabalho a partir de foto, que a gente consegue desenvolver. Conta aí, você recebe a foto e em cima dela, você trabalhou? Isso. Normalmente, o pessoal manda foto no WhatsApp, eu sempre peço uma foto de boa qualidade, porque, assim, quanto melhor tiver a qualidade da imagem, eu consigo pegar os melhores detalhes. Pequenos detalhes, assim. E ele é feito um processo, a pirografia é feita esse processo, basicamente igual uma tatuagem, cara, só que é em madeira. Eu pego a foto, essa aqui a pessoa me mandou, mandou ver o WhatsApp. Aí eu faço a impressão dela, faço um decalque na madeira, já cortada, eu corto a madeira no tamanho exato, faço lixo, ela direitinho, e depois faço esse decalque, e busco alguns traços, que são os principais, olho, nariz e boca, que é algo que você não pode errar nunca, principalmente no pirorealismo, se você errou um desses pontos, desses três pontos, olho, nariz e boca, você desconfigura a pessoa na imagem. E aí você pega, através de um extenso, faz esse decalque e depois... Bora! Qual é a melhor madeira para fazer a pirografia? Cara, existem tipos e tipos de pirografia, no caso, a pirografia realista, eu prefiro no MDF. O MDF é uma madeira homogênea, o MDF é um aglomerado normalmente de pinos ou eucalipto, então ela é uma madeira que o pessoal usa muito para fazer móveis de cozinha, essas cozinhas planejadas, se usam muito elas. E ela é uma madeira de média densidade, e ela é super homogênea, então para eu poder ter os meus traços limpo, 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 eu prefiro ela. Dá para se fazer em outro tipo de madeira, só que algumas madeiras ela apresenta um veio, e é bacana também, só que no rosto, eu não acho legal, porque eu já fiz uma vez um rosto numa madeira, não lembro o nome, e o veio da madeira passava bem perto do olho, aí foi bem onde puxou, parece que puxou o olho da pessoa, foi muito estranho. E aí, só que as madeiras mais pesadas dá para a gente fazer que nem deixei um mix aqui, eu estou trabalhando em uns abridores de garrafa também, é uma técnica da pirografia chamada, como é que fala? uma técnica chamada safari, que é pirografia também, que é onde você queima um maçarico e ela ressalta os veios da madeira, aqui no caso, nessa madeira aqui, ela é um pino, ela ressaltou todos os veios da madeira, e aí eu faço um pigmento de coloração e deixo e monto, e é esse mix de esses abridores de garrafa que eu estou e aí são peças e aí tem uma infinidade de coisas, cara, que você consegue fazer com a pirografia, o que você imaginar, você consegue desenhar, temas em infinito, infinidade também, então qualquer tema você consegue abordar, qualquer coisinha, inclusive tem uns bacanas também dos brasões, eu tenho uns aqui que é da minha querida Parilheiros, que é da Igrejinha de Parilheiros, que esse aqui é pirografado e pintado com tinta, essa é a bandeira de Parilheiros, bandeira oficial de Parilheiros, que é o, como diz a galera, Parilheiros é meu mundo, e o brasão da minha família, lindo, que é pirografado e pintado também, tem outros modelos de brasões de famílias maiores, família Góes, nesse caso, bonito, Sárgio, são brasões que a gente faz em cima de pesquisas heráldicas, para poder ver elementos e registro desses brasões em alguns livros, e para poder fazer a releitura, como é que fala? Refazer, no caso, esses brasões. Olíndio, gostei muito, principalmente, desse para registro, fica um registro muito legal da família, registrar os filhos, a família, isso dá um, isso marca muito, muito bacana esse registro. E também, pelo que eu estou falando, é possível fazer registro e marca de empresa também, né? Dá, também. Colocar a entrada da empresa e tudo mais, eu não conheço esse tipo de trabalho, não. Olha, muito bacana, já pensei em presentes bacanas aí, para a família e tudo mais, muito bacana, é um presente inesquecível mesmo. Eu fiz um para... Ô, galera, pega aquela portinha ali, CCL, que eu fiz também para uma empresa de um amigo nosso aqui da região, que é uma empresa de locação, e aí eu fiz um, que no caso vai ser um porta-chaves, que é onde ele vai colocar na empresa dele. e já fiz inúmeras empresas, tanto aqui em São Paulo como para fora. É que hoje a gente tem uma dificuldade maior ainda de chegar às pessoas, a gente não tem, principalmente eu, que tenho pouca habilidade com o mundo digital, assim, eu sofro bastante para poder escoar todas as obras que a gente faz, a gente desenvolve muita coisa, a gente sempre tem um produto, um mix de produtos, só que é necessário você estar inovando, às vezes coisas novas que o pessoal lança, a gente pega e transforma ele, refaz. Ele, na madeira, alguns presentes que o pessoal faz, que nem há pouco tempo, eu entreguei um suporte para a faixa de judô, o rapaz viu em algum lugar, ele falou, cara, você consegue fazer na madeira? Falei, é bom tentar, vamos desenvolver. Aí, fio, deu super certo também, então, são coisas que a gente consegue aplicar numa gama de coisas, assim. É bacana, né, que dá para fazer presente para as empresas de final de ano, para os funcionários, para os clientes, então, tem várias coisas aí que são bem bacanas de serem criadas e personalizadas, né? Isso, que é importante, a gente bate muito nessa questão da personalização, né, de você ter uma peça única, a partir do momento que você fez aquilo ali, você colocou seu nome ou colocou uma frase que você, que você gosta, ou uma frase de uma música, alguma coisa que tem muito a ver com você, então, ela fica muito pessoal. A gente tem uma para fazer, que é o desenho, uma imagem de duas barrigas e uma frase no meio, assim, e aquilo, eu até comentei com uma pessoa que fez a encomenda, eu falei, ela falou, cara, escolha uma frase, eu falei, cara, eu queria que você escolhesse, eu queria que você, que você fizesse uma dedicatória, nem que você pegue algumas palavras lá, mas você usa como se fosse você falando, porque fica muito mais pessoal, fica muito, mais para a pessoa, né, cara, eu gosto muito disso, eu trabalho muito isso, incentivo muito essa questão do, cara, vamos personalizar, vamos fazer uma peça única, que é só daquela pessoa, então, é bacana a gente trabalhar, isso aí. Muito legal, deixa eu te dar uma notícia boa, Angel, lá no Peia, né, a gente tem um trabalho, a gente já percebeu essa necessidade de vários empreendedores de exatamente entrar no mundo digital, então, a gente está buscando, né, temos alguns cursos que são direcionados para isso, alguns programas de treinamento e até consultoria, né, centro de orientação individual, então, a gente está formando aí um leque de produtos de amparo para o empreendedor entrar nesse mundo digital, então, pode contar com a gente, a gente vai te mandar os informativos, não para você, como todos os empreendedores da região, exatamente para a entrada nesse mundo digital, aí, para poder ajudar na divulgação, na venda, na comunicação com o cliente, assim por diante, então, pode contar com a gente, aí, que a gente tem bastante coisas aí nesse sentido, no site já, além de lá, os cursos mesmo para esse tipo de trabalho. Diga aí, Carol, o que você estava falando aí, que eu acabei de cortar. Oi, Índio. Oi? Oi, ainda tem uma pergunta. A gente vou fazer a ser um biografista. O que incentivou a você a ser um biografista? O que incentivou? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Eu acho que a Carol travou. O que incentivou a ser um biografista? A pergunta. Peraí, que... O que me incentivou? Peraí, um só... o que incentivou ou quem incentivou? Eu acredito que ela esteja perguntando como você chegou, né? Como você chegou nessa... com essa profissão? O que que acabou te motivando mais para exercer essa profissão? Eu acho que foi o amor, viu? Pelo que você contou aí... amor... Se a gente falar com a amor, ele teve uma questão muito grande assim, que teve. Teve essa culpa também, assim. Só que, cara, eu sempre me envolvi muito com a questão cultural da região e... ó, inclusive, ela acabou de chegar do trabalho aí. Ó, o Gil está falando de você. Ó, chegou quem manda e até o cachorro ficou quieto. É que faz é igual, é a mesma coisa. Quando chega quem manda, os cachorros param, os periquitos, fica tranquilo. Já era. É para os dominantes. Então, e assim, teve muito essa questão também dela dar esse incentivo muito grande, principalmente no momento muito crucial de quando foi meu desligamento da empresa, onde eu já estava há muitos anos. E... E nessa, cara, vamos para cima? Vamos ou não vamos? E aí, eu acho que foi aquilo ali, foi o ápice, assim, para eu poder buscar, para eu poder estudar mais a respeito, para eu poder me dedicar, assim, de verdade, em tempo integral. Mas, assim, eu sempre tive incentivos da família, dos amigos, o tempo todo, desde lá, desde o início, porque é algo que o pessoal via e curtia e gostava, então, eles... Cara, que bacana! Eu acho que, às vezes, até no Instagram, eu fico, cara, tomara que eu recebo uma encomenda, e às vezes eu recebo um elogio, cara, isso, para mim, é de uma importância tão grande, de um incentivo, ou de pessoas que querem aprender também, aí fala, meu, me ajuda, eu não sei fazer isso, como que você faz, como que você fez esse trabalho? E aí, eu entro em contato, eu faço um videozinho, eu explico, cara, como que você tem que fazer nesses casos, que tipo de ponteira você usa? Então, tudo isso, para mim, é incentivo, cara, tudo isso, para mim, é válido. Eu acho que, apesar de tudo que a gente está passando, apesar das dificuldades que a gente passa, isso é uma forma de incentivo e é gratificante demais, é uma coisa que não se mede. Muito bacana, né, produzir algo e as pessoas elogiarem, curtirem, é muito legal. Você tem um pirógrafo aí próximo para mostrar, porque tem muita gente que nunca viu esse bicho, cara. Mostra o pirógrafo aí que tem gente, na minha época, eu lembro que eu fiz um, era com um aramezinho, a gente colocava com um prego, era artesanal demais. Estou curioso para ver um pirógrafo moderno. Teve uma vez... Eu apresento para muita gente que não conhece o que é um pirógrafo. Teve uma vez no Paranapiacaba, uma senhora, ela falou que já teve aula de pirógrafo na escola. Isso aí, há muitos e muitos anos, parece que o sinal dele caiu, mas já volta já. E numa parte importante, aula de artes que tinha nas escolas antigas que ele está trazendo, e provavelmente era uma aula que ensinava o desenho com pirógrafo. Ele já vai retomar já. o sinal aí. Oi? É... Vamos ver se ele retoma o sinal. Sim. Aproveita, Carol, coloca aí o site do centro de orientação para a consultoria que a DeSampa faz, do COI, de orientação para o empreendedor. Aí a gente já, enquanto ele volta, o sinal dele aqui, isso é importante, são assessorias gratuitas para os empreendedores, que é prestado para ajudar no desenvolvimento do negócio, na montagem do negócio, e também para orientação para o microempreendedor individual, para a abertura da empresa, para os controles, a gestão, e tem uma equipe totalmente qualificada para ajudar o empreendedor na abertura e no desenvolvimento da empresa. Então, aqui o índio voltando aqui. Oi, ele aí. Conta que você parou. Aí eu vi a dona da pensão agora. Fala, não. Você está me correndo, cara. Ela vem me dar um help aqui. Então, cara, onde eu estava, onde uma senhora, uma vez em Paranapia Caba, onde a gente estava fazendo a exposição, ela me falou que ela já teve aula de pirógrafo na escola. Eu falei, cara, sério, eu sou sério, eu já vi um pirógrafo há muitos e muitos anos na época de escola e nunca tinha mais visto nada e tal. Deixa eu trazer meu caso, eu tive essa aula. Boa Bela foi minha professora. São duas aulas que eu não esqueço, de ouro. Ah, é arte bacana. Ser expediente é bom por isso, ser velho. Eu tive duas aulas que eu não esqueço. Nas aulas de artes, educação artística, tinha pirógrafo, tinha várias coisas e também aula que eu tive que foi muito gratificante de técnicas agrícolas. Isso no primário, muito bacana. Isso realmente é algo que deixa a desejar muito para para ser novos artistas e tal. Algo tão impactante que fica marcado, né, cara? Coisas assim que, infelizmente, vai se acabando. Vamos lá. Ó, como eu falei, o pirógrafo, ele é feito basicamente como se fosse uma tatuagem que você faz um decalque, um desenho, primeiro na madeira, você lixa, já corta no tamanho e essa é a caneta, eu vou colocar aqui na madeirinha, para ver se... Ó, está travado? Deixa eu ver se fica melhor aqui. Essa é a caneta do pirógrafo e aqui é a ponta dele, uma ponta, é um fio, um fio de níquel cromo que se usa para poder fazer tantos dos traços, algum sombreamento e tem algumas pontinhas também que é feito para... Muitas pessoas usam para... para fazer acabamento como se fosse aqui na lateral, fazer fechamento da lateral inteira, pontas diferenciadas. Deixa eu tentar organizá-la aqui. Não sei se dá para ver direito, mas é esse tipo de ponta. Aí tem uns diversos formatos. Só vou me organizar aqui. São formatos diferentes. E essa, no caso, é que eu estou usando para traços mais finos, para fazer rosto, olho, eu sempre uso essa. Perdão. Aquela que eu estava fazendo de banheiro, a placa para o banheiro, eu já uso esse tipo de ponta, que é uma ponta achatada. Uma ponta achatada e você tem um... como fazer um trabalho mais rápido. Tem uma superfície de contato maior. E o corpo do... Esse é o pirógrafo? Isso parece um rádio. Ele lembra muito o rádio. Ele vem fechadinho. Aqui está com a nossa log antiga. Já personalizado, está vendo? Até. E aqui é onde você... Deixa eu ver para que lado eu vou. Você controla a velocidade dele. Menos ou mais aqui, 220, 110, a... liga, desliga. E o segredo maior está aqui nesse controle de velocidade. Mais intenso ou menos intenso. Então, esse aqui, ele é assim, um quadradinho, ele deve ter uns 20 por 20. Só que eu tenho outros também muito antigos. Esse aqui é muito antigo. Deixa eu ver se dá para mostrar dentro. o controle de velocidade dele é essa chaveta. Opa. Esse é bem antigo. Esse parece uma bomba. Esse aí, se você passear em Israel, você vai preso. Esse aqui já era. Esse aqui já era. Imagina ele no aeroporto com o desse na mochila. Você vai preso, índio. Eu e você, preso no ato com o desse debaixo do braço. É direto na... Preso. Até explicar para o cara que isso é um pirógrafo, aí já vai começar a brigar com o... O que é isso? Então, esse é... Esse é um dos meus pirógrafos, porque eu tenho acredito que o sinal do índio caiu novamente. Final do dia, o sinal não é bom. Sexta-feira está todo mundo já combinando o passeio, já pensando no presente do dia das namoradas, no dia dos pais, logo, logo chega. Qual é o presente que eu posso dar utilizando para o meu filho, o braçado? Olha que beleza. Tem uma linha de produtos muito bacana para recordações eternas. então, muito... Está sendo muito rico essa conversa com o índio. E já, já ele volta. Caiu. Pessoal, espera um pouco e já ele volta. Voltou, índio. É, você explodiu, índio. é, você falou de bomba, cara. A rotear a internet da... Oi. Oi, Carol. Você falou ontem para a gente, pessoal, que... Você falou ontem para a gente, pessoal, que tem projetos, você trabalha em projetos. Pode falar um pouco para a gente? Ah, sim. É, então, eu faço parte do projeto Sarauê, é um sarau que nós somos resistentes aqui de parinheiros, já... Como o Sarauê, já são seis anos de atividade que a gente faz um sarau ao ar livre na praça, onde a gente tinha esse sarau antigamente. Como o sarau da praça, a gente fazia em um barzinho e... E depois a gente conseguiu passar em alguns fomentos e a partir daí a gente conseguiu comprar a tenda, questão de som e hoje... Hoje não. Eu falo hoje, é sempre, eu sempre vou falar hoje, mas é... É antipandemia. A gente fazia ele na praça, porque o nosso sonho ia voltar de novo para a praça e poder abraçar, poder rever os amigos, poder... É... Então, ainda tenho essa vontade e logo vai acontecer. Então, eu participo desse projeto Sarauê, que é um coletivo, que é um sarau que é realizado na Praça de Parelheiros e a gente estava fazendo de mês sim, mês não. E... Já participei de um projeto também chamado... Fui idealizador de um projeto chamado Circo Lê, que era um projeto onde a gente fazia arrecadação de livros e fazia doações e trocas na Praça de Parelheiros também. E... Inclusive, o Sarau da Praça, ele nasceu por causa do projeto Circo Lê, porque a gente fazia as doações de livros e como acontecia, a gente... O pessoal ia doando livro, a gente ia pegando livros... É... E sempre domingão a gente colocava na Praça de Parelheiros, onde tem um movimento muito grande, e ia distribuindo. Ia distribuindo livro para quem quiser, eu tinha uns que já tinham um livro, vinham e falavam eu quero trocar meu livro. Aí vinham, faziam troca de livro, e tudo gratuitamente, tudo como tem que ser o acesso ao livro. E aí a gente... Oi, Jô. Gostei, hein? Gostei disso. Tem um convite bom para isso aí. Tem um convite bom. Termina aí que você vai gostar também. É, então... E aí, tipo... Eu fui um dos idealizadores desse projeto, e a gente, no domingo, a gente sentia a falta de algo musical. E a gente falou, cara, vamos bolar um sarau, porque naquela época, para mim, o sarau era música. Eu não conhecia o sarau a fundo e tal, para mim era música, é algo musicado. É também musicado, mas não essa música, né? E a gente pensou em fazer esse sarau da praça para poder, enquanto a gente estava fazendo doação de livro, ter músicas e tal, alguém com violão, ou até um som mesmo, para chamar a atenção da galera que estava passando, para poder vir, pegar o livro e levar, e levar para casa e tal. E aí, por alguns motivos, eu tive que sair do projeto Circuler, um tempo depois, eu saí do sarau da praça também. Dois anos depois, eu voltei para o Sarauê, que já era como Sarauê, e hoje estamos aí há seis anos como Sarauê na atividade. e o rapaz que estava fazendo, que estava carregando, até o Pedro, ele estava carregando o projeto Circuler, ele não conseguiu dar continuidade, porque ele passou na faculdade lá de fora, acho que do Rio Grande do Sul, uma federal de lá, e teve que estudar para lá, e não teve quem segurasse o projeto Circuler. E, assim, cara, é triste. Por um lado, é triste, eu sei que tem as dificuldades de todo mundo, mas é algo que teria que estar ativo, e por esse motivo, teve que parar. Mas é algo que pode ressurgir a qualquer momento aí, eu acho muito válido isso. E aqui era cheio de livro, aqui, inclusive, aqui onde eu trabalho, tinha os livros e pegava gibi, e a molecada aqui, tem uma escola muito próxima daqui na rua, do lado aqui, é os livros infantis, a molecada vinha e pegava o gibi e levava para casa, e tinha vezes que os pais traziam, falavam, ó, meu filho apareceu com esse livro lá, falavam, não, foi eu que dei, isso aí, foi para ele levar mesmo. Quando ele lê tudo, ele devolve para mim e dá para outro. E a gente fazia sempre isso aí, era muito bom, era gratificante demais, você vê a pessoa passar, poxa, é de graça, não tem que pagar nada, não, isso aqui é grátis, isso aqui é um livro, deveria ser muito assim, né, e aí a gente faz parte também do Fórum de Cultura de Parinheiros, onde a gente é ativo nas lutas e causas em prol da cultura, aqui da nossa região. Também é isso, cara. Muito bom, já vai um convite ao vivo e a cores aí. O Teio, o Co-Work, nós estamos dentro do Parque Colônia, né, lá tem um espaço que é uma arena ao ar livre, né, que dá para a gente combinar algumas coisas, não, nesse momento, né, que não é um momento de pandemia, né, e também está se construindo lá uma biblioteca que vai chamar Geladoteca, que é uma geladeira que vai virar... É muito bacana mesmo. Não foi inaugurado ainda o projeto por causa da pandemia, né, mas, olha, eu vou fazer um outro convite, tanto isso para o Sarau ao vivo lá e a cores, dentro do Teio, nesse espaço, mas a gente podia fazer um convite para fazer um online. Deixa eu te falar uma coisa, cara, coincidência, o nosso Sarau, ele fez aniversário agora em março, no mês de março, a gente sempre faz aniversário e tal, sempre fazia festa na praça de Parelheiros, era muito engraçado, a gente chamava pessoas, cantores da região, poetas, enfim, artistas em geral da nossa região, e... e para esse ano, a gente estava pensando em fazer uma live lá de dentro do Ribeirão Colônia, uma amiga nossa ali, a Josi, ela até ficou, a filha, ela até ficou de... de entrar em contato, de entrar em contato com o administrador lá do... do Ricardo. O Ricardo, pode combinar, se for o caso, a gente marca, né, e eu acho que podemos fazer sim, excelente. Ficou e tal até de pensar, a gente imaginou, cara, imagina a gente fazer algumas filmagens que... e durante o... na hora que entrar a live, a gente montar a tenda lá no parque, porque lá é maravilhoso, né? A gente montar a tenda, porque o nosso sarau, a gente leva os varalzinhos de poesia, varal de poesia, depois vocês buscam sarauê nas redes sociais aí, para vocês conhecerem um pouquinho desse projeto, aí a gente leva... tenda, faz tudo uma decoração, nossa amiga Lília, inclusive, está fazendo aniversário hoje, que é uma mulher fantástica, uma pedagoga fenomenal, assim, ela tem essa questão de criação dos mínimos detalhes, usa muito aqueles tecidos de chita nas coisas, cara, então o nosso sarau, cara, ele é maravilhoso, é difícil falar do sarau, assim, que bate uma saudade tão grande do nosso sarau, e a gente, inclusive, ia fazer, tem o Danny também, que é o cara do som, ele é músico, e a gente imaginou, cara, ele fazendo, tocando lá, a gente entrar no ao vivo do parque, ou o pessoal declamando poesia, ou ele tocando, a gente teve essa ideia, só que, infelizmente, por causa da pandemia mesmo, foi um momento onde estava uma quantidade, como é que fala, uma liberação maior, quando abriu o parque, que a gente pensou em ir, só que aí depois veio essa segunda onda aí, acabou desanimando todo mundo, todo mundo ficou com medo, e a gente até desistiu de fazer, só que... É, o sinal dele está voltando, está voltando o sinal, voltando, Índio, olha, fechado, vamos se falar, e combinar esse sarau, tem um monte de gente que deve estar curioso, porque não conhece o parque, mas já deve estar imaginando o que é o sarau, não sabe que esse é um dos parques mais bonitos que tem em São Paulo, que é o Mara Verde, recém aberto, numa das regiões mais lindas da cidade, pouco conhecida, então muita gente já deve estar com vontade de conhecer, imagina o sarau. gigante, é um parque gigante. Gigante, gigante. A gente já fez um evento lá, já participou de um evento lá, ainda quando não era parque, que foi a Festa das Apas, a gente teve o prazer de se apresentar lá, foi maravilhoso também. Ah, se a gente falar uma coisa, eu acho que tem placa minha no Teia, viu? Eu acho que tem placa minha lá dentro do projeto Teia, se eu não me engano. Se não tem, tinha. Eu acho que tem mesmo, agora você me fez lembrar, tem uma lá. Pega ela aí, para mostrar para eles aí, Carol. Eu lembro que eu fiz para o banheiro, fiz o projeto Teia, eu fiz mais ou menos umas seis placas para o projeto Teia. Muito legal, hein, João. Olha, não se fala mais, olha, muito feliz nesse aprendizado que você está trazendo aí de hoje, de falar de uma arte, vamos dizer, antiga, mas é muito antiga. e que traz uma qualidade muito bacana de visual, muito, muito bacana mesmo. Então, um grande visual. E outras possibilidades. aí, ó. Gosta direitinho na câmera. Aí, pouco mais. Pouco mais. Você está indo para o lado errado. essa aí tem um CLNA pirografia. É, que você fez. Exatamente. Arrasou. Essa é uma delas. para cá. Vamos ver. Essa é uma delas, cara. Que bacana ver. Adorei. Então, compromisso fechado, hein, Dio? Vamos articular já, depois a gente vai comunicar todos que estão aqui presentes, né? marcar esse sarau, outros encontros aí. A gente tem um planejamento lá para fazer feiras internas, exposições de produtos. Importante, importante. Então, por enquanto, a gente vai estar fazendo online, né? Já fica até convidado, nós vamos ter aí uma feira de exposição já nos próximos meses agora. Então, a gente vai trazer bastante coisa aí da região, né? De produtos, de artistas, de gastronomia também. Então, já fica convidado também. E em breve, tudo presencial, que daí eu estou mais curioso. Mas o sarau vai sair online, viu? Da forma mais quente que tem que ser, cara. E eu só tenho a agradecer a vocês, assim, pelo convite. Carol, sem palavras, assim. A Belém também, que me recepcionou. E, Júlio, um prazer, conhecer você, cara. A gente precisa trocar mais aí. E é muito importante. E, cara, queria afisar também a importância do povo que na pandemia deixou de vender muito o pessoal do artesanato. então é a importância de poder fortalecer, de poder presentear com a arte. A importância é que a arte faz na nossa vida. Então, Índio, Índio, você tem bastante hoje aqui no Facebook, hein? Conta aí o que estão mandando de regração, Índio, aí. Obrigado, Tê, obrigado, professora. a Ciane falou assim, que tem muito trabalho. A Amélia falou assim, parabéns, Índio, pelo seu trabalho. Uau! Também tem a Kelly Remberg. Ela falou assim, muito bom o seu trabalho, parabéns, Índio. Tem mais comentários, Rogério, muito do seu trabalho. A Belen, eu só quero agradecer. Obrigado, foi prazer. Massa, Belen, obrigadão. Esse das crianças ficou fantástico, cara. Pena que eu não te conheci quando meus filhos eram pequenos, mas eu vou fazer mandar uma foto deles grande. É, mas é, faz grande então. Vou fazer uma da família bem bacana aí, eu vou mandar. Faz sim, adoro isso. É um presente, uma recordação fantástica. Bora desrolar, Carol. E aí, meu filho, você vai fazer um pra mim, adoro. Bora fazer. Bora fazer aí que a gente da melhor forma possível aí. Quem quiser, quem quiser entrar em contato aí, acho que dá pra achar na live em algum momento. A Carol, acho que ela tem seus contatos aí, ela coloca. Tem sim, e aí, quem precisar de alguma coisa, quem quiser criar alguma coisa, liga nós, que a gente tá precisando muito, a gente tá num momento muito apertado aí, que precisa desse público, e obrigado vocês por esse espaço maravilhoso, e dar voz pra gente. Obrigado, Índio, obrigado, Carol, obrigado a todos que participaram. Eu agradeço. Índio, eu queria que você te deixasse um feedback no final da... Dá um feedback. As pessoas dão um feedback no final da sua live. Não entendi, desculpa, Carol. Não, é o público. Dá um feedback, falando da sua live, se gostou ou não, a gente ia gostar muito bem. Ah, sim, bacana, bacana. Eu queria deixar... Por onde eles dão esse feedback, Carolina? Carol, por onde eles dão esse feedback? Então, eu coloquei o link nos comentários. No próximo link do Alistampa, já tá lá o link, só clicar e dar elogio pra gente na live de hoje. Isso, isso é importante pra gente melhorar as lives, estão entrando no link lá. É importante aí o pessoal tá comentando e dando uns feedback mesmo, falando, cara, o que pode melhorar, o que tá bom, ou quem convidar, que eu acho que é uma parada bacana também, mostrar, e quem for ver esse vídeo mais pra frente também, acho que é importante comentar e tentar replicar ele, porque é muito importante esse espaço, gente, é muito importante. Tá bom? Bela dica, viu, Índio? É se mandarem no feedback, quem tiver interesse, algum tema, alguma coisa, principalmente da região de Parelheiros, podem mandar pra gente aí, procurar o Teia, e a gente tá convidando aí semanalmente pra lives, trazendo, e presencialmente estamos atendendo com limitação de tempo e tal, e mais, estamos com o Teia funcionando aberto dentro do parque, e também fazendo essas lives, cursos e tudo mais. Então, gratidão a todos aí. É importante também fazer um... Valeu, valeu, galera. Diga, não, diga, Índio, não termina aí. Não, eu quero falar pra galera que muitas pessoas também não conhecem o Teia, não conhecem o projeto Teia, tá? E a importância desse espaço Teia também, pra... pras pessoas poderem utilizar esse espaço. Então, acho que é bacana deixar o endereço tudo certinho aí pras pessoas que não conhecem, pras que já conhecem, pra ir frequentar também esse call-out aí do projeto Teia. Gente, brigadão. Show, Índio. Eu agradeço. Estamos lá dentro do Parque Colônia, na estrada da Colônia 2.500. Um abraço a todos. Fechando aí com essas imagens maravilhosas aí. Obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau. Obrigado, Anny. Obrigado pelo convite. Tentar desligar isso aqui. Vamos desligar aqui. Tchau. Tchau.